Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Governo anunciou o novo aeroporto, a terceira travessia do Tejo e a ligação entre Lisboa e Madrid e linha de alta velocidade. E fez bem, tal como o Partido Socialista reconheceu publicamente. Faz sentido. O que não faz sentido é fazer crer que tudo se fez em 30 dias. Isso não, Sr. Ministro. Em resumo, e só sobre a linha de alta velocidade, a ligação Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Vigo é o investimento público mais importante da primeira metade do século XXI. Em abril de 2022, a IP apresentou uma proposta para a parceria público-privada. A 12 de janeiro de 2024 foi lançado o concurso para o troço Porto-Oiã. A 29 de janeiro de 2024 foi submetida pelo anterior Governo a financiamento comunitário a candidatura à primeira fase do projeto. Até ao final do primeiro semestre de 2024, a IP deverá lançar o concurso para o segundo troço entre Oiã e Sor, ainda na primeira fase. A fase 1 tem conclusão para 2030 e aproximará já substancialmente Lisboa e o Porto. A fase 2 terá o concurso para o início de 2025. E a fase 3 corresponde ao troço carregado Lisboa. Também neste contexto, o Corredor Internacional Sul ganha relevância. E a linha entre Évora e Elvas, em execução num dos mais importantes investimentos em ferrovia dos últimos largos anos, está agora também interligada com a ligação a Madrid. Ou seja, Sr. Ministro, não é correto, certamente, fazer como os cucos. Os cucos são aquelas árvores que põem os ovos no ninho que outros constroem. E, portanto, também é justo reconhecer o trabalho dos governos do Partido Socialista na linha de alta velocidade. Pelo que pergunto, se no que foi lançado e programado pelos anteriores governos do Partido Socialista, nomeadamente na ligação entre Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Vigo, se há alguma alteração ao projeto e se há alguma alteração ao calendário previsto. Muito obrigado. Muito obrigado.